E aí gente, beleza? Vídeo de Inkscape. Há um tempo atrás fizemos um vídeo sobre a espiral de Fibonacci e como você pode criá-la no Inkscape. Hoje vamos mostrar como você pode criar elementos circulares baseados na proporção áurea que funcionam como uma espécie de grid. Se não for inscrito no canal aproveita para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo. Já dá aquela força curtindo e compartilhando esse vídeo. Link para o vídeo sobre a espiral de Fibonacci na descrição. Antes de começar, vamos fazer duas pequenas configurações na barra de alinhamento. Ativando as opções de atração das caixas delimitadoras, vamos ativar todas, isso facilita o alinhamento e depois desativar na barra de propriedades o redimensionamento do contorno. Isso ajuda a criar formas de maneira mais precisa. Galera, um convite. Dia 6 de 10 de 2018 acontece na FAMetro, Faculdade Metropolitana aqui de Fortaleza, o quarto encontro ByteGel, o maior evento de tecnologia focado no público feminino do estado do Ceará. Link para a programação e inscrição na descrição do vídeo. Para começar, desenhe um quadrado. Para isso, pressione a tecla Ctrl enquanto desenhe um retângulo. O tamanho não importa, pois o nosso objetivo é trabalhar com a proporção. Remova o preenchimento e ajuste o contorno para a espessura mais fina. Você pode fazer isso clicando com o botão direito ao lado da cor de contorno na barra de status e escolher 0,1. Agora desenhe um círculo. Use a tecla Ctrl junto com a ferramenta Elipse. Alinhe o círculo ao centro do quadrado e ajuste o tamanho para encaixar totalmente dentro do quadrado. Agrupe as duas formas. Duplique e arraste para cima o quadrado duplicado. Ficamos assim com dois quadrados empilhados. A base do trabalho está feita. Agora é duplicar, posicionar, redimensionar e rotacionar algumas vezes. Vou duplicar o quadrado de cima, levá-lo para o lado esquerdo do original. Observe como o autoalinhamento ajuda a posicionar as formas e redimensioná-lo até a base do quadrado inferior. Aí você pode ver o autoalinhamento em ação novamente. Selecione tudo, clique novamente para rotacionar e com a ajuda da tecla Ctrl rotacione 90 graus no sentido horário. Recomece o processo com o quadrado da parte de cima. Esse processo se repete por mais seis vezes, sempre duplicando e redimensionando para o lado esquerdo e rotacionando para o direito. Ao final vamos ter nove círculos proporcionais distribuídos. Selecione tudo, duplique e arraste para o lado. Assim temos uma cópia de segurança. Para finalizar, desagrupe todos, remova os retângulos e delete um dos círculos menores que usamos no início do processo, já que são do mesmo tamanho. Selecione todos os círculos, duplique e arraste para o lado novamente. Alinhe todos pelo centro, na horizontal e vertical, tendo como referência o primeiro ou último elemento selecionado. Prontinho! Temos os círculos que podem servir de base para a criação de formas mais harmônicas. Gostou do vídeo? Comenta aí o que você achou e se quer ver aplicações desse tipo de grid. Se você gosta do Inkscape, marca um amigo que está conhecendo a ferramenta. Assim você ajuda a mostrar as coisas legais que o Inkscape é capaz de fazer. Até mais, gente! É isso aí! Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!